Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu tô falando baixinho porque tá de manhã. Eu tenho luzes marcadas agora às 9 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo na quinta-feira. Bom, gente, então essa aqui é a última vez que vocês vão me ver com cabelo castanho, com cabelo escuro. Meu cabelo tá muito bonito. Eu acho que toda vez que eu vou fazer algo no meu cabelo, meu cabelo fica bonito, eu fico achando ele bonito. Cuidei bastante dele ao longo das duas últimas semanas, fazendo nutrição, hidratação e reconstrução. Então o cabelo tá bem bom mesmo, deixei vários dias sem escovar, né? Tipo, eu hidratava o cabelo e deixava o cabelo secar natural. Então assim, o cabelo tá... pro cabelo ficar mais resistente mesmo. Também comprei, gente, produtos pra cabelo loiro, né? O produto da Trans, que é o Hydration e o uso obrigatório, né? Que é um de hidratação e uso obrigatório. Então ainda vai chegar e tal. E a gente sabe que o cabelo loiro, ele tem que ter vários outros cuidados do que um cabelo normal, um cabelo escuro. Então, gente, eu estou indo lá pro salão. Eu vou levar a minha câmera, tá? Pequena comigo. Se der pra filmar, eu vou filmar pra vocês. Mas se não der, eu volto aqui pra mostrar o resultado e contar pra vocês o que que ele fez no meu cabelo. Então basicamente é isso. Eu estou indo pro salão. Vou ficar lá praticamente o dia inteiro, porque luzes demoram bastante. O teste de mecha que eu fiz, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ele tá meio escondido aqui no meio, mas de acordo com o cabeleireiro, o meu cabelo não vai poder ficar muito loiro. Porque se ele ficar muito loiro, vai ter que descolorir além do que pode se descolorir. Então ele vai ficar muito ressecado, pode quebrar muito. Então ele vai ver lá, esse teste de mecha que ele fez só com descolorante, né? Mas na hora que for fazer as luzes, ele faz o descolorante, faz aquela tonalização, faz o tratamento. Então eu vou fazer todo esse processo lá. E espero que o cabelo fique bonito, espero que eu goste do resultado do cabelo. Eu não vou cortar o cabelo hoje, mas em breve eu vou cortar o cabelo. Não sei se daqui duas semanas, se daqui um mês. Mas eu vou cortar o meu cabelo. Isso é fato. Tô louca pra cortar ele bem curtinho, bem retinho de novo. E é isso, gente. Eu tô indo lá fazer as luzes. Se der eu mostro, se não der eu volto aqui e conto pra vocês. E mostro o resultado do cabelo. Então vamos lá pra essa transformação. Meu Deus. Abo geladinha, castiguinha. Castigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, arrasou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, adorei. Ficou bem melhor do que o que eu achei que fosse ficar na questão da cor, tipo, que a gente não esquecia. Nossa senhora. Olha a raizinha. Tá bem natural. Bem. Uhum. Mas tá bem luminada. Nossa, perfeito. Meu Deus. Gente, não acredito. Uhul. Olha os bastidores aqui me filmando, gente. Ai, no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Nicolas e... Eu esqueci. Isabela. Fizeram o meu cabelo, gente, hoje. Que me aguentou que hoje... Quase 10 horas no salão. Gente, não, sério. Vou chegar de perto, peraí. Meu Deus. Tá perfeito, sério. Eu não vou ter que falar de volta. Tá muito bonito. Olha. Gente, eu nunca tinha... Tive um cabelo assim, juro pra vocês. Sério, não. Tô assim... Ai, uma nova mulher. Tá bom. Voltei, gente. Com o cabelo finalizado. Como eu tinha dito pra vocês, o meu cabelo, ele... No teste de mecha... De mecha. O cabelador, ele já viu que o cabelo não ia dar pra ficar muito loiro, né? Então, ele me fez essa proposta de fazer um loiro iluminado, né? Uma morena iluminada, que chama esse estilo aqui. Porque não é muito loiro. Como vocês podem ver, tem luzes na raiz, só que as luzes estão mais castanhas, né? Ele passa um tonalizante. Depois que faz as mechas, né? Ele passa esse tonalizante. Pra dar essa mesclada, dar essa quebrada na raiz. Pra não ficar aquele negócio assim, né? A raiz muito clara e o resto do cabelo escuro. Então, gente, eu amei. Só queria mostrar pra vocês o resultado do cabelo. Ah, queria dizer pra vocês também que eu amei, que eu adorei. Pra quem é aqui de Betinho, é super indico também, super recomendo. As outras duas vezes que eu fiz minhas luzes, eu fiz no Paulo. E dessa vez, eu decidi fazer com o Nicolas. Só pra experimentar mesmo, que eu gosto de fazer coisas assim, sabe? Óbvio que o cabelo, assim, tá bonito agora, né? O cabelo tá bonito, porque tá escovado, tá com babyliss. Eu tô maquiada, tô arrumada. Ah, você vai lavar o cabelo ali a primeira vez. Você vai ver que o cabelo realmente vai ficar... Independente que não... Que não foi um loiro muito... Claro, o meu cabelo vai danificar, óbvio. O cabelo vai precisar de muita hidratação e nutrição. Vai precisar também reconstruir. Mas o mais essencial, assim, é nutrição e hidratação. Porque o descolosante, ele resseca o cabelo. Então, ele precisa de repor esses lipídios, esses óleos, né? Então, eu vou usar muitas máscaras. As minhas máscaras nutritivas, minhas máscaras com óleo. Tudo que tiver óleo aqui em casa, eu vou usar agora bastante. Fazer umectação antes de lavar o cabelo, né? Passar bastante olhinho nas pontas antes de lavar o cabelo. E esses cuidados eu vou contando pra vocês. Eu vou tentar gravar pra vocês a primeira vez que eu for lavar o cabelo. Depois das luzes, pra ver como que o cabelo vai ficar. Porque, como eu disse pra vocês, esse resultado aqui de salão vai sair, né? O meu cabelo não vai ficar, assim, com babyliss. Não vai ficar com esse brilho todo, esse negócio todo aqui. Porque tá muito bonito que eu acabei de sair do salão. E me diz aí o que vocês acharam do meu novo visual. Eu fiquei com um pouco de medo de não ficar do jeito que eu gosto, né? De jeitos, de jeitos que eu gosto. Mas é isso, eu amei. Tô apaixonada com a minha nova eu. Gostei bastante. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. gostei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e tenham gostado dessa minha nova eu, minha nova transformação. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo!